Olá Geeks, tudo certo com vocês? Tudo beleza? Gravando mais um videozinho aqui do Ghost Simulator Será que dessa vez eu vou conseguir voar num foguete? Voar na aventura da cara maluca? Ou será que eu vou conseguir pular nesses troços aqui? É terrivelmente a minha combinação motora pra isso Ah, vamos pegar pessoas Eu nem toquei você Foi Vem Vem, é um humano que estava desmaiado Moço, moço, moço Ah, eu fui atropelada com um humano Moço, moço, moço O cara se matou e o cara explodiu Os humanos se mataram sozinhos Que bicho doido cara, explodiu sozinho Por que? Ela se deem Eu vou trazer um humano aqui, quer ver o que acontece. Vamos ver aqui o humano. Achei o lugar! Vamos ver o que acontece. Ele disse para mim trazer dois sacrifícios. E agora? 5,5,5,5! E agora? Estou escutando o modo de um coração. Ou será que tem que... Ah, pode ser que tem que levar uma cabra ali. Moço! Você é tarado, né? Você está olhando a cabra ali. E... A bundinha... Ah, isso vai gostoso. Ui! Vou levar ela. Vem aqui. Abre! Ah, isso vai! Vamos lá. Vamos, vamos, vamos! Vamos! Não entendi a moral, tem negócio aqui que se for me trazer sacrifícios Onde eu taquei essa pedra? Futebol de pedregulho Vai 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 Vou botar isso aqui no meio do caminho Se ninguém mais vai andar de caminhão ou de carro Eu vou aprender a me atropelar mais E go Ah nem teve graça Nossa Fiz voar o negócio Vem cá Quero brincar com você Quero te dar uma lambidinha Ninguém quer brincar comigo Só porque eu sou uma cabra Eu gosto das pessoas Vocês parecem ter alergia a mim E eu to Nossa que pasto bonito Acho que aqui é o fim do cenário Que ela não vai pra lá Olha só o que eu achei aqui Rinha de cabra é? Tô Já tô parruda agora Agora deve estar explodindo tudo Agora deve estar explodindo tudo É Não Nesse carro ele é indestrutível a cabra Mas os humanos não são Você é bem aqui O que temos mais pra cá? O que temos mais pra cá? Tem mais coisas? Não, não tem mais nada aqui O que temos mais? Eu estou buscando tudo Tervo E tipo É Bom, Fatim Studios Nossa Senhora Vem trazer o caos Estúdio vocês Não é bom Vocês estão fazendo muito engasar aqui Vocês estão trabalhando direito Então Vamos dar uma reformada no lugar Vamos dar uma reformada no lugar Vamos, vamos, vamos Vamos bater em frente Boa demais Sabe de estudo, eu vou sair dessa porcaria dessa casa aqui O senhor está pedindo para levar os poise Esse lugar de esqueleto é na rua. O lugar dele. O que é isso? Cara, que perdoe ali. Todo mundo caído e ainda ficou... Alguém fazendo protesto. Vai fazer protesto lá no palco, bugada. Preparar para dar fogo. Parece que a Equipe Hop está decolando de novo! Cadê? O que eu tenho que fazer? Tiraram minha pedra dali! Como assim? Eu sou uma cabra bombada. Não te quero aí. Eu quero ir lá voar. Social. Bugou os comandos dessa coisa? Acorda, nega. Acorda, nega. Eu só quero voar, voar. Subir, subir. Sempre tem que ir embora. Se matou sozinho. O outro ali desmaiou. Quero voar. Só quero voar. Cadê o foguetinho? Tenta. Tenta. E aí Consegui! 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 Vou a 50 metros! Então, pessoal, vou serrar esse vídeo por aqui. Espero que todos tenham gostado. Deixe seu joinha lá no canal. Vou continuar fazendo o vídeo da cabra só pra zoar mesmo. Pelo menos consegui voar os 50 metros que eu queria. Então, até a próxima. Falou! Cabra louca! Inscreva-se! Por que raios alguém joga uma bicicleta em cima da casa? Moça, você tem probleminha? Tem uma bicicleta em cima da sua casa? O quê? Você não vai me ouvir? Então tome! Próxima vez aprenda a conseguir colocar lá dentro do barril. Olha que linda! Ela tá dentro do barril. Próxima vez! Próxima vez! Próxima vez!